Salve, salve família! Belezinha com vocês? Tudo bem? Eu sou Marcelo Aponte, estou chegando aqui pra trazer mais um vídeo, faz dois dias que a gente não grava vídeo E vocês notaram que vários canais de notícias do Free Fire estão uns dois dias pelo menos sem gravar vídeo Por que mano? Do Free Fire que não está vindo mais novidade Veio novidade da gringa né mano, mas não confesso a trazer, a não ser se vocês quiserem Então já deixa o like aí, comenta se você quer, beleza? Vamos entrar aqui no servidor brasileiro, onde está explicando aqui pra vocês o evento que chegou Que é um evento muito da hora, e eu recomendo já de início cara, pra vocês, hoje dia 13 de novembro Não participe do evento agora cara, por que? Porque vai vir a próxima recarga, o evento de recarga tá O site Recarga Jogos está com a promoção até o dia 16, certo? Então faltam três dias, então mano, vai dar tempo que você entrar aqui pra comprar o seu Dino Vai pegar a skin do seu Dino, pegar a skin da Sombra Roxa Tudo isso mano, com um pouquinho diamante, porque você recarregando pelo Recarga Jogos Tá na promoção lá da primeira recarga de 90% Essa promoção no Recarga Jogos vai até o dia 16, certo? E essa recarga que tá agora aqui, o evento de recarga do Free Fire Tá muito paia né mano, que aquelas pedras, aqueles projetos, aqueles olhos de gato e tarará né? Vamos nós aqui, o evento é o Maratona de Compras cara Ó, descontos de até 85%, ele vai de hoje dia 13 até o dia 19, beleza? Vamos entrar aqui pra gente ver então, mano meu microfone tá estouradaço cara Aqui eu tô falando alto né? Vamos entrar aqui então, vamos clicar aqui e entrar E vamos ver aqui como que tá esse evento Cara, eu ia gravar esse vídeo de manhã, mas não deu tempo Porque eu tive uns trabalhos pra fazer, então não deu tempo Primeiro, você vai testar a sua sorte, beleza? Temos aqui ó, tem três cupons né, deu 83 Nossa, que desconto bacana né velho? 83%, como é que funciona agora? Esse é o primeiro desconto que eu consegui tá? Eu poderia ter conseguido mais descontos, certo? Ó, eu tenho 83, que é o meu máximo, 65 e 50% Se eu gastar 142 diamantes, eu vou conseguir desconto de 65, certo? Eu vou escolher qual cupom que eu quero usar, tá vendo? Se eu escolher 118 diamantes, eu vou usar o cupom de 50% Se eu usar 142 diamantes, eu posso usar o desconto de 65 E se eu gastar 204 diamantes, eu uso o cupom de desconto de 83% Que é o, claro, que todo mundo vai preferir né mano? Então se liga só, com esse desconto, você vai ter os seus valores aí, tá ligado? Então com esses descontos, é pra você comprar aqui Como que você vai fazer então aqui mano, pra você conseguir aqui ó O Dino Angelical ou a Sombra Roxa, certo? Primeiro você vai escolher a premiação que você quer comprar Com esse desconto, tá? O desconto padrão, 83% Então o que você vai fazer? Você vai comprar ó, chegue a 204 e curta o desconto, beleza? Então vamos supor que eu queira aqui ó, pra chegar nos 204 Eu vou escolher aqui ó, eu gosto disso aqui Aqui e aqui Pronto, já passei ó Já tô com 238 de gasto, certo? Desconto de 83% Então ó, tudo isso aqui que eu comprei aqueles 10 tiquete e 10 tiquete diamante e tiquete da incubadora Vai sair por 238 E agora sim, eu escolho o Dino por 340 dinas, beleza? Então agora eu tô pegando aqui o Dino Angelical 10 tiquete diamante, 10 tiquete da incubadora Tudo isso por 578 Mano, só esse Dino é 2 mil diamantes, cara Tá vendo como é muito barato? Aí, você vai lá no Recarga Jogos Faz uma recarga de 10 reais De 20 reais Que vai dar 300 e poucos reais E você vai ganhar mais 90% Que vai dar quase 600 diamantes, tá ligado? Fora que Depois você vem aqui ainda No evento aqui dentro Vamos fechar aqui Você já entendeu aquilo lá, né mano? Então se não entendeu, volta Que eu vou te explicar de novo Já eu te explico isso aqui também, ó Depois que você fez aquilo ali Aí você vem entrar aqui Você vai entrar aqui ó, nesse diamantezinho aqui E vai ter aqui a recarga acumulativa Você ainda vai coletar mais 50 diamantes aqui, cara Gostou da dica? É uma dica muito top, né galera? Então já lasca o like aí nesse vídeo aí, beleza? Agora vamos falar sobre aquele token O tokenzinho do Fantasminha Esse aqui, ó Complete os desafios, tá? Pra você ganhar até duas skins Você vai ganhar duas skins Até não Você vai ganhar duas skins permanentes O evento começou hoje Do dia 13 vai até o 19, tá? Como é que funciona o evento? Bem, primeiro Vai ser completar os desafios Beleza? São os desafios diários E você vai escolher uma Quando você for juntando aqui os tokens Tá? Só completar os desafios A segunda skin Você vai pegar ela amanhã Logo para ganhar, tá? Então amanhã você entra E você já ganha uma skin Na hora que você entrou Pá! Você já vai lá e escolhe a skin, beleza? Você vai clicar aqui, ó Aqui é o evento de troca de token São esses tokens aqui, ó Token Bolsa de Doces Então você pode escolher uma Ou você pode pegar os outros E pegar tiquete de diamante Arma Royale Incubadora Comida de pet Vai saber, né, mano? Tem gente que tem que é doido pra tudo, né, mano? Tem que é comida de pet, credo Vamos lá! Então, galera Então é isso aí E você escolhe aqui Quando for você for juntando Ah, mas onde que eu coleto isso aqui, mano? Aqui, o desafio dos sete dias, tá? São sete dias Todo dia essas missões vão zerar Que você vai começar novamente Hoje No primeiro dia Você vai fazer uma partida No modo redenção Pra você ganhar um token, tá? É eliminar três inimigos Destruir um veículo Olha só, mano Essa missão é muito louca, mano Destruir um carro, mano Só aí você destruir, beleza? Usar um emote Tá? Você precisa usar um emote na partida, tá? E jogar duas partidas ranqueadas Certo? Então, resumindo Você vai fazer o seguinte Você vai jogar uma partida redenção E duas partidas ranqueadas Porque nessas duas partidas Você já consegue fazer esses aqui, ó E pronto Você vai ganhar cinco Cinco bichinhos desse aqui Cinco tokens Beleza? São sete dias Sete vezes cinco Trinta e cinco Ok? Então você vai ganhar Trinta e cinco tokens Pra você trocar Aqui Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó Troca Não, aqui Trinta e cinco Então você vai poder escolher Só uma dessas aqui Então vai ser trinta e cinco Vai sobrar dez Certo? E com dez Você pode pegar dois tiques de diamante Um tique de diamante E um arma royale Ou um daqui e um daqui Sacou? Entendeu como que funciona, mano? E a outra skin Depois você pega No evento amanhã De login Show de bola, né? Entendeu como é que funciona aqui? Show, né? É, maluco É isso aí Então curtiu o vídeo Já deixa aquele likezão Curtiu, dá dica aí Pra você pegar o seu dinangelical Dá like, maluco É isso aí Se inscreve E galerinha, ó O torneio vai ficar Pro próximo fim de semana Beleza? Eu ainda tô juntando os jogadores Já temos sete Falta mais um só Tá? E a gente vai tá escolhendo aí Mais um Pra isso é só você ir lá No meu Instagram Tá? Manda o seu ID lá Que eu vou tá escolhendo Mais um participante aí Pro X1 Valendo diamantes Beleza? Não entendeu? O card tá aí Explicando aí Eu vou gravar depois Um vídeo explicando Qualquer coisa Passa no Instagram O link está tudo Na descrição Valeu Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido o vídeo Fiquem todos com Deus E eu fui Tchau 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 Tchau